Olá gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, eu vou te ensinar uma oração muito poderosa e inédita no Brasil, que de forma milagrosa está tirando muitas pessoas da miséria e da pobreza no mundo todo. Esse texto poderoso libera um magnífico poder sobrenatural e divino sobre a vida de quem o profere com fé e sinceridade no coração, afastando de forma definitiva a pobreza, escassez, falta de sorte e qualquer tipo de energia negativa que esteja travando o seu desenvolvimento financeiro e ainda elimina todas as crenças e pensamentos limitantes que estão impedindo a entrada de dinheiro e da prosperidade em tua casa e em tua vida. Se você é pobre ou está em dificuldades financeiras e tem um forte desejo em sua vida de enriquecer e prosperar, tenha absoluta certeza que com esse texto poderoso que vou te ensinar hoje, a sua vida vai mudar para melhor. Acredite na força do universo e no poder manifestador de Deus, realizando essa oração todos os dias, para que nunca mais você volte a ter problemas com dinheiro na vida. Meus amigos, algumas pessoas nascem com muitos recursos financeiros e muitas possibilidades de prosperar na vida. Mas desperdiçam todas essas oportunidades e acabam se tornando pobres e fracassadas com o tempo. Já outras, nascem sem nada e muitas vezes passam pelas piores privações que a vida pode oferecer. Mas, de forma surpreendente, acabam vencendo as dificuldades, se tornando muito prósperas e ricas. A verdade é que a riqueza e a prosperidade são forças que têm muito mais a ver com o seu estado de espírito do que com sua realidade financeira momentânea. A riqueza é um estado de espírito que deve estar dentro de você independentemente de quanto dinheiro você tem, pois para alcançá-la, você deve estar vibrando na mesma sintonia dela. Então tenha disciplina para realizar essa oração todos os dias, mudando seus atos, pensamentos e atitudes para manter a sua vibração sempre elevada. Vibre 24 horas por dia a riqueza e a prosperidade que você deseja, pois somente dessa forma a sua vitória estará garantida. Nesse momento, então, relaxe e se concentre. Respire fundo algumas vezes com a vibração muito elevada, visualizando a sua prosperidade com a certeza de que irá alcançar. Em nome de Deus, Senhor Soberano do Universo, que sois todo poder e bondade, pela milagrosa intercessão de todos os bons espíritos de luz, eu venho pedir e implorar, dignai-vos a atender o pedido desta humilde criatura que de coração aberto, cheio de fé e esperança, se coloca diante de vossas grandezas. Por todos os divinos mistérios de nosso Senhor, por sua bondade santa e por sua infinita misericórdia e bondade, eu peço, meu Pai, não me abandones nessa minha hora de necessidade e não me desampare nessa hora em que peço por vosso auxílio. Pois assim falastes pela boca de Davi. Aos pobres de Sião, saciarei de pães. A seus sacerdotes, vestirei de graça. Saudável e alegria, exultarão seus santos. Peço a todos os gloriosos santos do Senhor que na terra são a própria personificação da caridade para com os pobres, dignai-vos a atender o pedido deste servo. Nesse momento, então, faça o seu pedido. Fazei, Senhor amado e adorado, com que eu jamais sofra novamente os horrores da pobreza. Que eu jamais tenha que ver meu sangue derramado por excesso de trabalho em luta contra a miséria e a escassez. E que assim seja, por vosso amor, por vossa sublime renúncia, por vossa santa misericórdia e infinita bondade. Tu, meu Senhor, que mesmo sendo o rei de todos os reis, pisou nesse chão sofrido, abdicou de tudo para praticar a caridade, foste extraído e mesmo assim escolheu morrer por amor a todos nós. Não me abandones nesse momento em que peço o teu auxílio. Protege-me de todas as incertezas, pois acredito e tenho fé que se me abrigar sob teu manto de luz protetor, jamais faltará nada a mim ou a minha família. Meu Senhor, meu coração está apertado. A angústia e o medo estão tomando conta de meus pensamentos. E sei que isso acontece por causa de minha falta de fé e por às vezes esquecer que sou teu filho tão amado e querido. Mas eu confio totalmente no teu poder infinito. Por isso, te peço perdão e que também aumente a minha fé. Perdoa-me, Senhor, e salva-me, ó meu Deus. Dá-me a graça da fé e da perseverança para que eu jamais desista, para que eu jamais esmoreça. Dá-me a força necessária para que toda vez que eu caia, levante e siga em frente, com a certeza que estás comigo hoje e sempre. Pois em ti confio sem medidas, sem temer o perigo e sem duvidar. E é por isso que te peço, socorre-me, ó Deus. Meu Senhor, sei que para ti não existe nada impossível. Não existe coisa alguma sem solução. Sei que podes fazer surgir fonte de água cristalina no deserto. Sei que podes dar ordens aos ventos e ao mar, fazendo cessar a tempestade, ressurgindo o arco-íris. Sei que nenhum passarinho cai por terra sem a vossa vontade. Eu sei, Senhor, que cuidas das aves do céu e dos lírios dos campos, que não semeia nem ceifam. E o Senhor lhes dá o alimento e as vestes, que valem muito menos do que nós. Eu sei de tudo isso, Senhor. Mas, ainda assim, te peço que renove e fortaleça a minha fé a cada dia, pois eu não vou desistir de te procurar e te louvar. Em teu nome, levanto a minha cabeça e expulso todo o medo e todo o mau pensamento de minha mente. Em teu nome, Senhor, eu não temerei mal algum. Porque sei que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu sei que o Senhor é Pai e protetor da minha vida. Portanto, eu nada temerei. Eu aceito tudo o que tens para mim, Senhor. Eu entrego a minha vida e os meus problemas em Tuas santas mãos. Deus, eu sou todo o Teu. E tudo o que sou e que tenho, Te pertence, meu Deus. Eu sei que, nesse momento, trabalhas para me libertar de todas as amarras que travam a minha vida e o meu crescimento financeiro. Pois o Senhor me quer livre, feliz, saudável e muito próspero. Com muita gratidão, que assim seja.